TALENTO EM FOCUS Achei um casamento perfeito em trazer um representante da cultura gaúcha Num programa que é representante da cultura cearense Nada maior, nada mais disso que esse momento Maravilhoso, eu te agradeço, Queiroz Agradeço a você, ao pessoal da rádio, da 3FM Agradeço a presença do Wanderlei Braga Wanderlei, você gostaria de dizer alguma coisa Para mostrar uma coisa da cultura gaúcha, meu senhor? Com certeza Meus amigos Nossa manifestação cultural, alguma delas É a poesia E o gaúcho Diz a poesia Como um sentimento Que vem lá do fundo da alma E ele Na verdade, ele declama a poesia Ele fala sobre as coisas da sua terra Sobre Por exemplo A poesia que eu vou reclamar Chama-se Matiã Matiã é um costume do gaúcho Que tem, na verdade Uma função social enorme Ou seja Ele proporciona que a família se reúna Na volta do fogo de chão Abô, pai, filho, netos E ali, todos Tomando mate numa volta de chimarrão Contando as histórias E passando a cultura De geração em geração É dessa forma Que nós transmitimos Nos nossos descendentes A nossa cultura E as nossas tradições E uma das formas Que nós costumamos Fazer É declamar poesia Contando uma parte Da nossa história E eu vou falar Uma poesia Que fala sobre o nosso Costume de tomar Mate Então Mateando Meu Patrício Aí foi o mate Vai chupando Despacito Porque é triste Matear solito Quando a belice Nos bate Por isso Por isso Esse arremate Que chegou No arrepio Meu belo Peito vazio Que já teve Tanta duna Reçonga Que nem cordiona Nos bailes De rancherio Não é que me falte fibra Nem firmeza No garrão Pois meu velho coração Bem compassado Ainda vibra Quem gastou Libra Por libra Da sorte Fazendo alarde Não cala Por ser covarde Nem chora Por ser manheiro Lamenta É o sol derradeiro Que vai borcando Na tarde É a saudade Essa punilha Esse caronche Infernal Que fura até Coronilha É a derradeira Tropilha Da vida Mal tironeada Que chegando Ao fim da estrada Se dá conta Do segundo Que veio E vai deste mundo Sofrendo A troco de nada É triste Matar sozinho De tarde Ou de madrugada Amargando A palheteada De algum passado Carinho Como dói Lembrar um ninho Que o tempo Levou na enchente Mas porém Deixou semente De tristeza E de amargura Pra relembrar A ternura De alguém Que já foi da gente E é por isso Meu Patrício Que não Matei o solito Embora o verde Bendito Pra mim Seja mais Que um vício É meu último munício Que não dispenso E nem largo E peço a Deus Sem embargo Da chucreza Do meu canto Que no céu Me guarde um santo Parceiro Pro Matelado Obrigado Olha aí É isso aí Muito bem Olha aqui Que Um prazer Estar aqui Muito bem Muito bem Um prazer Mais renovado Sempre você Trazer essa cultura Daqui Do Ceará Do Rio Grande De sua corda Dessa surpresa maravilhosa Tá certo E pode contar Que pelo menos Em um dos eventos A gente Com certeza Irá comparecer E mais provavelmente É na churrascada Lá Vamos despedir Eu te agradeço Quero deixar o nosso contato Tanto o meu O Vanderlei Vai deixar o contato dele Pra ir na internet É fácil Encontrar O nosso Do dia 13 Tá Semana Farrofilha CTG Um C Um T Um G Centro de tradições gaúchas CTG Unidos Do Ceará Então você encontra Lá na internet E o Talento em Foco Você pode encontrar Com o carro E o nosso número Pra contato Quem quiser entrar Em contato Conosco Pra saber mais Alguma coisa É o Zabzab É 9 8 9 19 0202 Esse é o meu Do Vanderlei Pra entrar em contato Sobre o evento Do dia 19 É só Entrar em contato Com o Vanderlei Diga aí Vanderlei Primeiramente Agradecer O nosso amigo De nós O nosso fraterno E dizer Que foi Uma alegria Uma satisfação Participar aqui Do seu programa E agradecer Essa abertura Que você fez Para que possamos Divulgar E dizer um pouco Da nossa cultura E convidar A todos Aqui do Ceará Gaúchos Gaúchas Cearenses E simpatizantes Da cultura Gaúcha Para estarem Aqui conosco Comemorando Nesse dia Uma festa Da qual Tenho certeza Que saíram todos Feliz e satisfeitos Muito obrigado Por abrir esse espaço Para que possamos Fazer essa divulgação E eu quero Deixar aqui Contatos Para Digamos assim Pessoas que queiram Participar Ligar o telefone 3032 4182 Ou então O meu celular 988 553197 Muito obrigado Por essa participação Aqui E um forte abraço Salento e foco Do Brasil para o mundo